Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então pega uma cadeira e fica à vontade. E eu quero perguntar pra vocês, 2021 começou e você, já se planejou? Bem, antes de mais nada eu quero pedir pra vocês, deixem um like aqui, deixem um gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações que aqui o conteúdo é diário. Bom, 2021 começou né, eu quero perguntar pra vocês, já se planejaram? Uma coisa que eu venho pensando ultimamente é exatamente sobre planejar e agir. Planejar é muito importante que você faça isso pra sua vida, sabe? E... mas muitas vezes, algumas pessoas elas planejam demais, querem que sejam tudo de uma certa forma e nunca começam aquilo planejado. Nunca começam seus objetivos, porque nunca vai estar bom demais, nunca vai estar bem planejado o suficiente pra se começar. E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, cara, eu comecei a gravar esses vídeos, esse... é... eu comecei com esse projeto de um vídeo por dia durante um ano, sem planejamento nenhum. Por quê? Porque eu preferi agir e ir planejando no decorrer do tempo. Assim, pelo menos, eu já comecei o projeto e estou aperfeiçoando ele no meio do caminho. Eu não estou dizendo pra todo mundo esquecer o planejamento e bota o planejamento pra cima e acabou-se e vamos agir de qualquer forma. Não é isso. Planejar é extremamente importante. Mas, às vezes, planejar demais pode ser uma dificuldade para você colocar os seus planos em andamento. Já parou pra pensar que você quer fazer algo, você planeja fazer algo? Vamos colocar um exemplo aqui como uma dieta. Uma dieta, ah não, eu vou começar a minha dieta daquele jeito e eu não posso sair dessa dieta por conta disso, disso e disso. A minha dieta tem que ser assim, tá toda escrita e eu vou ter que seguir a risca. No primeiro momento que você acaba deslizando sem querer, você já desiste da dieta. E passa um bom tempo. Depois não, segunda-feira, próxima semana eu vou começar. Mês que vem eu começo de novo e eu vou aproveitar até lá. Isso é um bom exemplo de planos frustrados. Você se planeja muito pra se fazer essa dieta. Cria expectativas enormes pra se fazer isso. No primeiro deslize, você já desiste. Mesma coisa com seus planos diários. Seus planos profissionais, seus planos emocionais, seus planos espirituais, tudo que você tem pra sua vida. Você acaba planejando demais e isso acaba dando um fardo maior praquilo que você quer fazer. Você acaba colocando muita responsabilidade em algo e acaba não fazendo aquilo. Então o que eu quero dizer pra vocês é, haja, faça, faça acontecer. Nada vai cair do céu na sua mão sem você fazer alguma coisa. Você tem que agir, você tem que fazer a coisa funcionar. Se você quer ganhar dinheiro, arranje um jeito de fazer isso. Seja com muito trabalho, seja com pouco trabalho, seja investindo, seja o que for. Mas faça acontecer, faça o negócio andar. Você já tem alguma coisa planejada? Siga aquele plano. Use aquele plano que você tem e siga ele e vá complementando no meio do caminho. Mas não espere, todo o planejamento tá pronto. Se você já tem tudo pronto, você tá esperando o quê? Mas você já tem tudo na mão. Então faça acontecer. E vá ajustando isso no meio do caminho. Vai ter algumas mudanças? Vai. Vai ter algumas frustrações? Com certeza. Mas é exatamente assim que funciona. Você tem que agir, você tem que fazer acontecer e planejar isso no meio do caminho. É nisso que eu acredito. Fazer primeiro e ir planejando ao decorrer que vai acontecendo. É necessário ter um plano geral antes de começar. Não, eu tenho um objetivo, eu vou fazer 365 vídeos, um por dia, por um ano. E eu tenho que criar conteúdo pra isso. O que eu não planejei foi, que tipo de conteúdo eu vou criar? Mas a partir do momento que eu comecei a gravar o vídeo, eu já soube que era pra mostrar as minhas experiências pra vocês, como empreendedor, como videomaker, como profissional. E isso vai pra área de casamentos, isso vai pra área empresarial, seja ela qual for. Eu dou meus conhecimentos aqui também com tutoriais, vocês podem ver aí no canal. Mas eu tô começando a ter mais ideias durante o caminho. Ou seja, vou estar tendo mais ideias de conteúdo do que dar pra vocês durante o caminho. Eu estou planejando durante o caminho. E é isso que eu quero que você faça nesse ano de 2021. 2020 foi um tempo de planejar. Muita gente começou já a agir desde lá. Mas se você não começou, você não colocou em ação algo que você queria, coloque agora. Estamos no primeiro dia do ano. Então comece agora. Temos 365 dias aí à frente. Comece, faça acontecer. É um ano de muita expectativa, de muita coisa pra se fazer. E você não pode perder tempo mais. Então comece agora. Haja e faça acontecer. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com os amigos, tá? E é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.